Olá pessoal, seja todos muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal Germano Marcel Gente, eu estou aqui na pousada do César Parti, aqui em Aquiraz, Ceará Pessoal, olha aqui, aqui hoje é um dia maravilhoso, tá chovendo, viu? Tô aqui com o meu parceiro velho aqui, ó Diz que é, você é o que meu? Sou seu fã Olha, meu fã de carteirinha Mas eu quero mostrar pra você o seguinte, gente Na sua cidade, como chama o nome desse inseto aqui, veja? Gente, tem gente que fala que é gafanhoto, olha o tamanho desse animal aqui Olha aí, ó Tem gente que diz que é esperança, né? Um diz que é gafanhoto E aí, gente, coloca aqui embaixo nos comentários como é o nome desse inseto aqui, ó Rapaz, ele tá preparando aí pra dar um pulo, viu? Tá preparando aí, gente, olha aí, ó Vou pegar, vou pegar, viu? Vocês têm medo, gente? Vocês têm medo? Vocês têm medo? Eita, porra, o bicho é... Olha aí, gente, ó, peguei, ó Olha aí, gente, ó E ele tem espinho nas pernas, viu? Eu acho que ele me espetou meus dedos Olha isso aí, gente Olha o tamanho, que coisa linda Maravilhosa, ó E aí? Me diga como é o nome desse aqui? Faz mal, você tem medo? Você pegaria? Comente aqui, meu povo Pronto, gente, é isso aí, tá aqui, ó Tá bom? Eu vou soltar ele na natureza novamente, tá bom? Olha aí, gente Eu fiz esse vídeo aqui porque tem gente que tem medo, viu? Tem medo Esse aqui é um cara que morre de medo Não tenho medo não, meu Não, não, tu vai... Ei, bicho, tu é doido, né? Foi aí, ó Que é isso aí, mano? Tem medo não, tu? Não, não Foi embora, foi embora Tá ali no carro, tá ali no carro Gente, se vocês gostaram aí, deixa o joinha Se inscreva aqui embaixo no canal Tá faltando o quê pra você meter o... Não paga nada É gratuito Compartilha aí E coloca aqui embaixo aqui Nos comentários Olha aí, ó Ele tá aprendendo Querendo saber como é que eu faço Pra fazer do mesmo jeito Valeu Tamo junto